No vai e vem das rodovias que cortam o país, houve uma queda no número de acidentes de grandes e pequenas proporções nos últimos anos. Segundo o levantamento da CNT, Confederação Nacional do Transporte, em 2020 foram registrados 63.447 acidentes em estradas federais. Número 5,9% inferior às ocorrências registradas em 2019. De acordo com o estudo, o grau de letalidade desses acidentes foi alto, já que o total de mortes ficou praticamente inalterado. Em 2019, foram 5.332 óbitos e no ano passado foram 5.287 mortes. A redução foi de 0,8%, com média de 14 pessoas mortas por dia nas rodovias federais. Uma pista vazia, as pessoas acabam abusando, correndo mais. E quando você acaba correndo mais em locais mais críticos, você acaba se acidentando, porque pode ter uma saída de pista, pode vir um outro veículo no sentido oposto, acabando uma colisão frontal. Então, com menos veículo, dá aquela falsa impressão de que a pista está mais segura. Quando o acidente não mata, ele pode causar problemas irreversíveis. Os traumas são de alta energia, por causa da velocidade ser maior do que dentro de uma cidade. Então, infelizmente, aumenta o número da letalidade das mortes e aumenta o número das sequelas. As fraturas expostas, as deformidades graves, amputações e outras lesões que podem ser crônicas para o resto da vida do paciente ou do acidentado. Entre 2007 e 2020, 99.365 brasileiros perderam a vida em acidentes nas estradas federais. Ainda segundo os dados, o tipo de acidente mais comum nas vias federais é a colisão frontal, que responde por 59,4% do total de ocorrências. Para a Iara, que trafega de bicicleta na BR-101 em Campos, todos os dias para trabalhar, o cuidado é redobrado para não entrar nessa estatística. Às vezes o que você precisa fazer para não se arriscar é ter paciência. É isso que eu uso todo dia quando eu venho para o trabalho. Em vez de fazer um percurso de 15, 20 minutos, eu levo meia hora, porque às vezes eu tenho que esperar os carros, que às vezes não colocam a seta quando vão entrar no lugar certo, não sinalizam e você tem que adivinhar o que passa na cabeça do motorista. Estar atento às leis nas estradas e rodovias aumenta, e muito, a chance de ir e voltar em segurança. Uma dica que a gente sempre dá às pessoas que estão andando nas rodovias federais, dirigam sempre dentro do limite da velocidade, porque quando a pessoa coloca uma velocidade lá, existe uma velocidade naquela rodovia, é porque há algum risco que muitas vezes, quem está dirigindo não sabe, mas é uma curva um pouco mais acentuada, é o local de saída de propriedade, então respeite o limite de velocidade da rodovia. Só assim a gente vai conseguir reduzir o índice de letalidade também nos acidentes.